O PSDB sabe que ele tem já o cheiro da derrota no segundo turno. E o PT já aprendeu que a melhor forma de ganhar é com o PSDB. Então os dois vão tentar o tempo todo dizer que as demais alternativas são iguais, porque interessa para os dois. O momento que a gente está vivendo é um momento muito particular. As pessoas estão com, eu diria, um certo fastio dessa polarização PT-PSDB. Há um cansaço muito grande com esse enquadramento que é feito a cada eleição, tentando confinar o eleitor em apenas duas opções. Se tem tanto interesse de dizer que é igual é porque sabem que é diferente e estão tentando sequestrar essa diferença do olhar do cidadão, do olhar do eleitor. Então será uma perda de tempo ficar querendo mostrar no detalhe onde é que está essa diferença. A diferença vai estar com certeza nas trajetórias de vida, a diferença vai estar em algumas propostas estruturantes. Encerra-se o governo da presidente Dilma sem que se tenha uma marca do seu governo, como teve o Fernando Henrique com a estabilização, com a estabilidade econômica, o Lula com a inclusão social, o Itamar na transição democrática. O governo da Dilma termina com a marca do retrocesso. Eu confesso que não é isso que deve ser o desejado por ninguém. Para um governo que se elegeu, onde a gente tinha um crescimento de 7%, e prometendo manter e aumentar e chegar ao último ano desse governo, com esse cenário de baixo crescimento, aumento da inflação e aumento dos juros, e isso por si só já é uma situação de retrocesso. O próprio reajuste do Bolsa Família que foi feito é para compensar, como disse o Eduardo Campos, a inflação que o governo deixou sair do controle. e isso falando da agenda econômica, sem falar no desgaste profundo que o governo vive com os sucessivos escândalos que estão sendo denunciados, aonde talvez o mais grave de todos seja esse da Petrobras. O Eduardo vai estar no segundo turno. Se Deus quiser e o povo brasileiro. Eu sempre digo que segundo turno a gente discute no segundo turno. No primeiro turno as oportunidades, as possibilidades têm que ser colocadas, as propostas têm que ser colocadas, a gente tem que parar com essa história de querer diluir as diferenças, tem que acabar com essa história de querer homogenizar os sonhos das pessoas. Nós da rede, eu desde 2010 e desde a votação da emenda da reeleição, que eu sou contra a reeleição. Se tivesse sido eleita em 2010, iria cumprir o mandato de 4 anos, iria trabalhar para aprovar o mandato de 5 anos para o futuro presidente da república. O Eduardo Campos também tem a proposta da não reeleição e agora o Aécio Neves também está dizendo que o partido que promoveu, no meu entendimento, esse retrocesso na política do Brasil, introduzindo o expediente da reeleição, sem que faça uma autocrítica para a sociedade, também está dizendo agora que é contra a reeleição. Mas eu acho que a reeleição cria, para além de outras dificuldades, como por exemplo, essa de fazer o que é necessário para se reeleger e não o que é necessário para os interesses do país, cria essa ambiguidade da função do cargo e o desempenho de quem é candidato. É uma linha muito tena. Aliás, eu e o Eduardo nunca chegamos para agora, e aí vai ser vice ou não vai ser vice. Foi um processo que foi evoluindo naturalmente. A sociedade brasileira está cansada dos políticos que, antes mesmo de ganhar a eleição que estão concorrendo, já estão de olho na próxima. Eu não tenho como objetivo de vida ser presidente do Brasil. Eu tenho como objetivo de vida que o Brasil seja melhor. Siga.